Compartilhado e fortalecer, beleza? Isso aqui pra fazer é molezinho, ó gente Acelera com tudo, quadradão Já fechou duas, ó Aqui já vem de ré Deixa pro lado apertado Já fiz o reverso 180 Agora tem que dar a volta aqui no salão Só dar a volta aqui Tá desconectado meu Analógico Só dar a volta aqui no salão Já era Muita gente não consegue Fazer isso daqui, né? Eu demorei pra aprender também Aí, ó O salão já foi, a volta, né? O salão é isso daqui, ó Vai pelas vigas Aqui, ó Foi Colinha Triângulo Vou fazer uns 180, bicho, não vai dar tempo Deu tempo E aí, Flávia, bom dia Tudo bem? Aqui, ó De novo Como é que tu tá? Driver 2 era o melhor, também acho E aí, Paulo? Ainda não, mano Aí, ó Vem de ré 80 já era Triângulo pra dar o freio de mão Aperta a bolinha pra dar o burnout Tá, vai dando aquela volta Já vai Deu uma volta Vou fazer a parte do salão agora Que eu falei pra vocês Ui, que isso, ó Isso é muito podre O que aparece O carro do Mr. V No driver 2 Aham É o Cara, eu vou usar o O Esse analogio tá ruim, cara Tá uma merda Tem quantos driver, bicho? Entre 80 e 360 Só deixa a bolinha E ir pro lado Tem vários drivers Driver 1 parece Só ter os gráficos melhores Que o 2 Eu não acho melhor, mano Acho mais limpinho o gráfico Mas o 2 é bem mais bonito Driver em Havana é massa Driver 2, né? Eu também prefiro lá em Havana E aí, Lucas Rodrigo Tudo bem? Driver 2 é melhor, né? Quero um novo trabalho Vamos até zerar, viu, gente? Provavelmente Trabalho do banco Velume Moçada, vai deixando aquele like aí, viu? Nunca consegui passar desse início Ele é complicadinho de início, tá ligado? Mano, a dirigibilidade desse aqui É meio pesada, velho O carro demora um tempinho pra Pra responder o comando É foda O 2 é bem certinho Naquela versão Redriver que eu tenho ali Ei, Leandro Salve! Salve, Bruno Bezerra Fora que tem uns carros De papelão Aqui, né? Bora deixar o laicão Moçada Como o cara sabe que Que é cego Se ele não consegue ver nada Pois é, mano Como será, né? Tô jogando PC sim, mano No emulador de Play 1 Essa não é a versão de PC do Driver E a versão do PC Eu não consegui fazer rodar direito aqui Eu tô emulando Esperar, tem que chegar na hora certa Agora já dá, hein? Cara, tão roubando o banco Os Power Rangers Tô entendível Os Power Rangers Vou ver Aqui eu sempre me perco Vou ver Pela principal ali Cadê a principal? Meu Deus do céu Ali, ó Tá É aqui, ó Esse eu não decorei Igual o Driver 2 Ó a polícia ali, ó Terceira vez que eu jogo sim, Sarah Seria legal Mas o cara não faz Sim Mas seria da hora Olha isso, cara Que isso, polícia Ah, maluco Lá, maluco Lá, maluco Quero ver esse zeramento Sem save state, hein, mano Não, hoje não vai rolar Porque eu tenho hora Pra terminar essa live aqui Porque eu vou ter que levar Minha irmã pra casa Fala, Eduardo Oliveira Bom dia Tudo bem? Aham Sempre que ele não renderizava Todo o mapa, né Só onde tu ia andando Eu não tinha poder de processamento Pra renderizar o mapa inteiro Ui, velho Sim É Ai, velho Eu não gosto da dirigibilidade Desse driver Fazer ele bater Ele, não eu Acho que ele bater Nenhum Chegamos na merda Mas chegamos De todos os drivers Que eu já tive Essa versão do Play 1 E o driver 2 E o 1 Também São os melhores De todos os tempos Igual a 0.7 do 64 É o melhor Logo eu vou trazer A 0.7 de novo Salve Salve Renan Dias Salve Carlos Maciel Esse é o primeiro É o primeirão O que é 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 Acho que não faz tudo isso Deixa eu ver aqui o caminho Acho que não, hein Lá pro norte Nem pra que lado que eu tô indo Esse mapa é meio confuso Pro sul Pera aí Ah, ok Pera aí Cara, esse mapa eu não curto muito Ah, tá Não, agora que eu vi Eu sou lá em cima É Eu sou lá de cima Pela dupla Eu também achava que era o pontinho vermelho Mas não, eu sou lá de cima Fala lá E o Santos No Play 2 era muito real O Play 2 já tinha GTA Fudidão, né, mano O Play 2 já tinha Aquele GTA Zão bravo Ó, um vinhão Coisa linda O Blast Nossa, mano Carro vivo vindo Aqui os carros fazem de tudo pra atrapalhar a gente, velho Nesse daqui no 2 é mais de boa Mas os carros Os carros normal Eles fazem de tudo pra atrapalhar Os carros Eles fazem de tudo pra atrapalhar Não A polícia, sim Não, ali é quanto mais cheia a polícia fica mais nervosa Sim A polícia fica mais agressiva Melhor desses jogos já inventados Salve Fernando Verdade, muito massa O 2 é melhor ainda Fazer um seguim Pouco aqui o volume Valeu Flávia, obrigado Obrigado aí pelos três Conta no canal O que é que eu fui fazer aqui? Oi Flávia LTH mandou três reais Valeu Flávia, obrigado Obrigado aí pelos três Conta no canal O dízimo do dia Valeu, viu? Tamo junto Obrigado Bom dia, Marcos Como é que tu tá? Nerd Driver Nerd Driver As primeiras missões é de boa Dízimo pro Bandeco Salve 10 carneiros sem barba Ei, Thiago Ai, Thiago Que tudo Bandeco Bandeco Medalha de Honra também Pra mim é o melhor jogo do Play 1 Medalha de Honra Vamos lá Um exemplo Hã, um delitinho Hummm 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 Do Alex do hilo Henry Cavill Só pela principal, só vai Ah, não Acho que é Miami Aqui Las Vegas Não, não, Las Vegas é no 2 Las Venturas Miami, São Francisco Nova York E a última não lembro São Pierre Salve Juliana, tudo bem Salve Rona e Lima Pra mim é Múmia, eu quero trazer o jogo da Múmia, mano New Yorkzão New Yorkzão é New Yorkzinho nesse jogo E tem umas missões voadas na Barbaridade E aí, Muka, bom dia, como é que tu tá, tudo bem? Tudo tracks? Tarzan Tarzan, eu usarei ele semana passada Acho que foi, né Vou retrasar, não sei Vou ver se eu tô indo pro lado certo É aqui mesmo Nossa, olha minha viagem Ih, minha viagem é essa, velho Ah, olha o Renan Não tem mulher A falta de mulher que é com o meu streamer Salve Paulo, tô jogando no PC no emulador de Playstation 1, mano Ó os carrinhos Virando do nada Tá na hora Quartão de padrinho poderoso Brinquedão serrano Em cavernadores Valeu, meu quarto já, né? Já é quase sexta já, tche Quase sexta-feira É, depois de amanhã já é sexta, pai Valeu, obrigado aí pelas dez estrelonas Saudade quando ele mandava de mil em mil, hein? Manda de mil em mil, manda Quartão Quint Padilha Poderoso Brinquedão Serrano Brinquedão é clássico Valeu, irmão Tamo junto Brinquedão É a Aroula Tá vendo o Play Fat Primeirão de 80GB Dá pra ter o Play 2? O Play 2, não é? Mano, eu acho muito lindo o Play 2 Acham pra me desafiar que me efemo fogo Ah, mas tu sabe como é que funciona, né? É É muito lindo aquele Play 2 Eu joguei só uma vez num daqueles que o Daniel tinha Valeu, Frederico Castro Valeu aí pelas trinta estrelonas Tamo junto, papai É? Eu só uma vez que eu joguei num daqueles É, gente Esse é o Driver 1, sim É, gente Não tem nada Tira-tira-tira Tira-tira-tira É Play... É Play 3 o primeiro Play 2 não tem de 80GB Não sei quantos gigas que era o Play 2 O Play 3, acho que o primeiro que eu tive foi o de 80GB Não, não, não foi Não, foi o de 160GB A gente e vim. Já era o... Já era o... Não era o Fetch, já era o outro. Olha que legal esse lugar. Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Miami, bitch! Bitch! Ah, tipo a praia. Bitch! Toma. Hã? Também tem uma vez a todas. Essas crevas é diferente. Bebê com o Délix. Meu Deus, cara. Que dificilidade desse jogo é horrível. Eu digo, ele tinha CD, mas tinha que comprar. Eu não tinha que comprar o HD. Ah, não. Ele não vinha junto, o HD, nele, então. Mano, as barreiras. É um terror. Olha isso, cara. Perde muita vida. As barreiras. Tem um Fetch funcionando aqui. Não lembro direito, mas acho que é de 120 GB. É muito massa, cara. Foi três. É um Fetch. Ele é lindo, velho. A hora que dá pra deixar ele na vertical também, né? Ele em pézinho. O Play 5 eu não deixei ele na vertical aqui, por causa do gato, né? Vai que... Deus... Deixei ele deitadinho com... Com o pezinho lá e tal, bonitinho. Olha o tanto de milho que tira. Agora tem propagandas. Mas sempre teve, né? Ô, 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 Flávia. Mas se propaganda já ajuda muito. Nos últimos meses está dando mais grana com propaganda do que com estrelinhas, por exemplo. Não, mas não é a vida deles. Não é a vida deles. É, tipo, a ferocidade, digamos. Nossa, Deus do Livre. Deus do Livre. Faz que eu invento de derrubar meu Play. Ah, eu choro e mato um gato. Tá louco? Deus do Livre, imagina. Pai, é bravo. Slow down. Eu saio bem no passinho. Eu saio só no passinho. Eu saio só no passinho. A primeira vez que está aparecendo isso para mim. É meio aleatório. Vai aparecer durante alguns dias. Depois, para. Boa tarde, nosso amigo Lerde. Aí sim, mano. Vontade de jogar também. Fala, Igor. Tudo bem? Bem feito. Feito. Logurizada. Quem puder, compartilha aí, viu? Compartilha e deixa o like aí. Começou que horas a live? Começou faz uns 20 minutos, ô, Guilherme. Não esqueçam e cliquem na estrelinha e olhem no saldo que pode ter estrelas grátis, viu? Não sei se tem ainda. Acho que o Facebook parou de dar estrelas grátis, mas confiram aí que pode ter ainda, beleza? Vamos lá. Turner meets Rufus. Turner conhece Rufus. Vamos lá conhecer o Rufus. Onde é que é? Ah, é só ir pela principal. Cara, meu Deus do céu. Como eu dirijo mal nesse driver aqui? O outro é bem mais de boa que eu quero dirigir. Fala, Lucas. Tudo bem? Salve, salve. Tem que clicar na estrela pra conferir, mano. Jesus amado. Olha o zone. Olha o zone. Olha o zone. E esse jogo, Pacas? Fala, Rodrigo. Já zerou ele, mano. A última missão desse jogo não é de Deus, cara. A última missão desse jogo não é de Deus. Fala, Juan Guilherme. Salve, salve. Como é que tu tá? Tudo bem? Julio Cesar Ordonez. Boa tarde. E aí, Guisada? Como é que foi o feriado pra vocês? Foi bom? Ô, Guisada, não esqueçam do like aí, viu? Pode dar vontade. Ah, sério? Que eu vou ter que fugir deles aqui? Não tem tempo. Pode reiniciar. Tem que chegar ali sem a polícia na cola, velho. Fala aí, parabéns, brother. Se não for B.O. falar quantos anos você tem, tenho 28 anos, Guilherme. Por enquanto. Até o ano que vem que eu vou fazer 27 anos. que eu vou fazer 28 anos aí? Ó, tem 28 anos. Tô novinho. Tô novinho. Confio. Tá? Que dia que tu faz mesmo? Já 12? 27? Ah, velho. Mano, o jogo ele spawna os carros assim, ó. Bem na hora que tu vai atravessar uma cruz... uma cruzilhada, tá ligado? Eles dão um jeitinho de spawnar um carro só pra te ferrar. Não, 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 não. Eles podiam fazer uma versão de Redriver desse aqui também. Versão de PC mesmo. Que fote bonitinho. Cheguei até São Francisco. Fala, Rodrigo. Cheguei até... Ah, tá. Pode crer. É a próxima cidade, né? São Francisco. Cara, que polícia desgraçada, ó. Aí, show. Hihihi. Bem feito. Desse filmes são muito feios, hein? Agora tem que enfrentar a polícia ali, ó. Tem que dar no meio dele. Meu Deus do céu. Porta aqui. Porta aqui. Tô falando, cara. O jogo dá um jeito de spawnar um carrinho bem onde tu vai ter que passar, tá ligado? Jesus. Lá, mano. Vamos lá com o príncipe. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. A puta, cara. Salve, Marcia. Salve por aqui pro Thailinho. Como é que vocês estão? Tudo bem? Salve. Mas e Vitor mandou cinco reais? Tamo junto, Nerd Gamer. Driver 1 e 2 são sensacionais. Fizeram parte da nossa infância e adolescência. Ô, louco, mano. Valeu, Marcia e Vitor. Obrigado aí pelo cincão, mano. Tamo junto. É massa demais, né? Mas o 2 é melhor ainda, né, cara? Driver 2 é bom demais, cara. Aí, já era pra ele. Ô, louco, o que que tá acontecendo? Olha. Aí, ó. Well done. Valeu, viu? Obrigado pelo cincão ir no Pix, pai. Vou ver pra onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que voltar. Não, dá pra ir direto. Tem que voltar. Voltar não, era por aqui mesmo. Salve, Tarcísio. Boa tarde, tudo bem? Salve, irmão. Esse carro ficou trocando de pista aleatoriamente, mano. Doideira. Se é no Driver 2, a polícia já batia certinho, mano. Ó o vinhão. Também é esse, hein? Coisa boa demais. Progunte, Marcia. Só o Gold. Boa tarde. Boa tarde, é São Mercedes. Ô. Beleza. Onde é que é, meu Deus do céu? Ai, Jesus, onde é que é? É aqui. Show. Show de bola. É automático. Eu ri só de entrar aqui na live. Por quê, Gabriel? Seria má se fizesse um remaster do 1 e do 2. Mano, seria muito da hora, né? Pode que tá nas mãos da Ubisoft hoje em dia, a franquia, né? Aí é meio complicado. E vocês tão ligados como é que é? Parece o Andy dirigindo e trocando de pista. Tu é mais maneta que eu, Jonas. Você é mais maneta. É mais maneta que eu. Payback. Salve, Yetu Gamer. Tudo bem? Não esqueçam. Dá aquela compartilhada pra fortalecer, beleza? Eu esqueci de colocar ela no grupo. Espera aí. Como que eu esqueci de botar no grupo, velho? E aí, eu esqueça de botar no grupo. Não esqueça de botar também. É que a galera não apareceu. Everton Bezerra. E aí, mano, tudo bem? Trabalhar hoje? Gitar, Jonas? O que eu tenho que fazer? O que é isso? 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 É bom O que é isso? É bom demais, né, gente? O Everton. Os anúncios? O que? O que? Ah, verdade. Tamo junto, velho. Isso aí, sigam nós, moçada. Cara, é por aqui mesmo? É por aqui mesmo? Doze pilinhas, né? Os mais velhos pra trabalhar. Ele não vai não, ele não vai. Ele não vai não. O Salvador Glassa já zerou já, mano. A última missão é só... Eu uso o save state, mano. A última missão é muito roubada. Aí tem que roubar do jogo também. Foda-se. Fuck you, o jogo. Ele não vai não. Vem por isso, então. Já? Mas é? Tudo um dia só já com o maciozinho. Meu Deus, olha o tamanho da volta que tá dando. É muita ignorância. Desculpa a pergunta, mas você consegue me ver só de live? Sim, Eduardo. É o meu trampo. Já faz uns... Há uns dois, três anos que eu vivo isso, né? Sai, polícia! Meu Deus do céu, cara. Nossa, já é. Cara... Cara... Mas tu já começou, Eduardo? E de realizar um sonho, tu tem que começar. Dar o primeiro passo pra realizar esse sonho, velho. Ah, tudo na vida é assim. De realizar um sonho, tu tem que ter a coragem de pelo menos começar, tá ligado? Pois é, Eduardo. É rapidinho. Será que no Xbox... Deixa eu ver aqui. O One dá pra fazer live nele direto? Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Não sei como, mas acho que dá. Sim, tem que arriscar, né? Tudo na vida que vale a pena, tu tem que arriscar. Tá bom. Que arada, hein? Que arada, hein? Que arada, velho. Como faço pra fazer live stream como você? Primeira coisa é pesquisar no YouTube, Cícero. Deu te falar que tu não vai entender nada, mano. Pesquisa sobre OBS Studio, que é o programa que a gente usa pra streamar. Pesquisa lá que tem tipo um curso de uma hora lá no YouTube e tal, que os caras ensinam certinho. Primeira coisa é pesquisar, brother. E aí Ah, sim,IA Não precisa tercolar em qualquer lugar. Pesquisa lá que o Pikachu Parader Online Um dia dá pra tentar. Tô ligado que jogo é livrus para me botar para um hotel é assim OBS, isso aí, mano OBS Studio Beijão, salve, mano Tudo bem? Beijão, Abraão Eita Mas no 2 tem uma fase que é mais labirinto Esses carrinhos são muito padrões Quando vai ter God, meu querido Você já zerou? Não zerei ainda, velho Não zerei ainda Essa semana eu continuo ele É isso, velho Tá louco Vou jogar aqui em ladrão Só que eu dei um save state ali atrás E foda-se, vou usar porque eu tenho hora para sair Isso é o save state Tá? Tá cutinho Tá, Lé, Márcio Dá, Lé, Márcio Esse é o driver 1 ou 2? Esse é o 1, João Conseguiu baixar o futebol, né? Tá, Lé, Márcio A Lá, Lé, Márcio Nós o perdemos. Olha os carros, velho. Joguei ladrão, mano. Tá. Eu deixo ali antes de levar a Fernanda. Aí, depois que esse aqui, eu passo lá na loja e pego o carro daqui. Pode ser? Ah, eu acho que essa ajuda daqui. Não acho que eles estão indo. Eu acho que eles estão indo. Eu acho que eles estão indo. Eu vou fazer uma ligação direta, pode deixar. Leva, é sempre bom. Não, mas é ao chegar tempo sim. Mas é bom levar. É bom levar, vai que deu algum previsto. Uhum. Salve Paulo Patricio. Tudo bem, pai? Tudo tranquilo? É bom? Não. O que é bom? Eu acho que não tem que andar. Às vezes o energético dá um efeito, às vezes não. Mano, essa missão é horrível, cara Tem que ser muito rápido, né? Muito massa o pés do Play 2, sim, velho Eu tô treinando o futebolzinho pra jogar Pra jogar, assim, em live Fazendo os campeonatinhos, tipo, pra um mesmo Mas eu sou muito ruim, cara, eu perco pra máquina Tô treinando no último nível, cara, é foda, velho Pra quem não sabe jogar Hum, eu estou treinando aqui Sim Sim Já, mas por último não tá? Começou treinar a ult? Hum, eu estou treinando aqui Vamos lá Olha, mano É frå que você tá feito Sim, é rato É Eu estou treinando aqui Tenho que serous, cara 4 Não tem graça? Fale. Boa tarde, Kaique. Tudo bem? Fernando César também? É. É difícil mas é legal para jogar online. Precabridente. Treinando para ganhar do Mateus também. Não, mas o Matheus não tem graça, ele começa a perder e quer parar de jogar na live. Ele ganhou 30 partidas lá e começou a perder 2, 3 e já quis parar de jogar. Falar que o controle está estragado. O controle está ruim. Tudo ótimo, Kaique. Graças a Deus. Não, não, esse controle está ruim, mano. O boneco correndo para trás. Olha, mano, olha onde esse carro foi virar, meio. Eu passo a raiva. O que eu falei, né? É, do jogo spawnar carro, assim. A moda louco. O que eu quero abrir? O que eu tenho aqui? O que eu? O que eu quero abrir? Ah, filha da puta Ai, que raiva, velho Pior que ele ligou O pisca Já zerou o Silent Hill? Já, mano, já sim Depois eu vou jogar ele logo, logo Vou jogar o último Logo, logo Tem fraco pra depois dar uma surra Vou jogar assim, mano O som é foda Mano do céu A pior que o Silent Hill é bom demais, né Ele cresceu rápido Ah, acho que ele não cresce muito mais do que isso agora O Glória pra poder tirar com estilo Ó, já não alcança mais, ó Pra ir demais, ó Que merda, cara Sãozinho do cão Meu Deus, cara Meu Deus Jesus amado Jesus amado Ela se joga pra minha frente Filho da puta Por que que eu vou falar isso? Ah, mano Eu tinha falado pro carrinho Não pra polícia Ah, velho Tem umas missões que é foda A boca tem poder Fique rico, Anderson Fique rico de uma vez Olha isso Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Eu acho que fica aberto direto Cara, eu não vou beber Porque eu vou dirigir depois, tá ligado Mas na volta eu tomo Fazendo um neném, né Na volta eu tomo Aham Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Nem foi difícil Eu só tava me fazendo gurizada Eu tava me fazendo gurizada Moça, deixa o like aí, ó Falta um pouquinho pra 300 likes Vai subir o laicão, hein Quero ver o laicão subir Tchau, tchau Falou que ia dar certo E deu Tá vendo, Denilson? Vou falar pra te virar apoiador aí também Vire apoiador, Denilson Ó, agora a gente já tá em São Francisco, gurizada Pra quem não sabe Eu moro em São Francisco, sabia? Mas é São Francisco de Paula São Francisco de Paula Por as tardes de Jason Ó, tamo em Chinatown Meu Deus do céu Meu Deus do céu Confira aí Pode ter 75 estrelinhas grátis Deus, dá uma conferidinha Bom, vou zerar, Rinaldo Se você fizesse live na roxinha Te dava sub todo mês Ah, tu usa o Amazon, ô, Denilson? Eu fazia live lá uma vez, cara É o que eu fazia Até peguei um pagamento lá uma vez Mas é que eu não posso Porque tem, tipo, um contratinho com o Face, né, mano? Exclusividade Polícias do jogo não dão entrega Mano, é foda, véi Não é fácil Close the trail, man Close the trail, man Eu vejo se eu tô indo pro lado do certo Tô, né? E a Amazon Esse book podia dar uma ajeitadinha Alguma coisa aí pra Os apoiadores e tal Mas eu gosto do gráfico do Driver 2, William Eu acho mais bonito É que esse daqui tem, tipo, o gráfico mais limbo Digamos assim Só que o 2 é bem mais detalhado Eu não gosto do input lag aqui, cara Nesse jogo aqui Tá perto O carro leva, tipo, uns milissegundos pra Pra virar, tá ligado? A dirigibilidade do Driver 2 ficou muito melhor Close the trail, man 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 Que gigante eu tenho Vou ficar assim Eu to até ficando tonto A League of Souls A League of Souls A League of Souls Então vai ser maior A League of Souls A última missão desse jogo, nossa, me dá pesadelos, só de pensar. Eu gosto do menuzinho desse jogo pra escolher as missões e tal. Olha o Wesley que começou a seguir e tamo junto, Josafat que compartilhou. Muito obrigado, gente. Não esqueçam de seguir a gente aí, viu, gurizada? Ah, tá de noite. O que eu tenho que fazer? Não sei. Vem embora. Vem para a vida. Vem para a vida. É possível passar a última missão sem o Save State? É, mano. É possível. Pior que é. Mas tu acha que eu não vou usar o Save State? Mas tu vai longe, cara, pra passar sem o Save State, tá ligado? O jogo é muito ladrão, cara. Esse jogo é muito ladrão. Então pode roubar do jogo à vontade. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Essa é clássica. Então pode roubar do jogo que o jogo te rouba também. E aí O que está no emulador? O que está no emulador? E aí e sai polícia o moleque chato aí olha aí quando pensa assim eu vou espalhar um carrinho ali ó E aí E aí e essa vai ser a minha maior vigarice E aí 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 Olha o moreno aí diz que é de boa ó Pra mim ainda não é de boa não a última missão cara E aí 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 O que é que é? Nossa, é lá longe, velho. Eu tô usando o save state, por exemplo, porque eu não posso demorar muito pra zerar ele, tá? Eu tenho que levar minha irmã lá perto de Caxias do Sul. Ó o Marcos, 800 dias, Marcos? Sou louco, ó. É por aqui. Pra si. Vou fazer essas curvas pela contramão e pedir pra bater. Ó, que esperta. Por aqui, ó, eu vou pela reta. Pela reta. Olha o trânsito, tá bem intenso aqui, velho. Ah, é boa, né? É boa. Ó, o Vinícius zerou. Mano, a última missão é muito ladrona, né, Vinícius? Tá louco? Aqui é a história. E aí, gente, a gente vai fazer essa missão sem dar nenhuma batida, praticamente, velho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha. Eu vou ter que atravessar a ponte lá e tal. Vamos dando o save state, foda-se. Olha a vida do meu carro, gente. Pior que eu vou ter que ir lá do outro lado da ponte e voltar sem bater. Olha, Danilo, obrigado por ativar as notificações, mano. Se um dia eu ficar rico, gurizada. Se um dia eu ficar rico, eu vou lá nessa ponte, ó. Golden Gate. Não, Golden Gate é a do... Golden Gate, velho. Meu Deus. Pode voltar. Fala, Samuel. Foda, né, nem todo mundo é rico igual a tu, né, Samuel? Ai, ai. Cara, meu Deus do céu. Bom, meu Deus do céu. Fala, meu Deus do céu. Vamos até zerar, vamos até zerar assim, ó, mano. Meu Deus. Meu Deus, polícia. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Olha isso, velho. Eu fazendo cagado. Vou estar mandando 400 mil pra você. Tá bom. Não, manda só 100 mil. Não precisa 400 mil, não. Só 100 mil já tá bom. Naval. Vou tiver速 ground-vim. Só 100 milzinhos já tá bom demais. Pode passar. Se você botar. Se você botar. Você tá cantando. Essa... Você abre, cara. Filho de uma puta Nossa, velho 400 mil Kwanzaas Ele sabe que eu vou virar aqui Ele é fincadão, mano Você o esqueceu Eu esqueci Ele é fincadão Ele é fincadão Fala, Zezé Bom dia Bom dia, Zezé Bruno Ribeiro Salve, Gesiel Como é que tu tá? Acordo agora, pai? É do trabalho de noite, né? Tá, espero, Samuel Pode mandar os 100 mil aí Pode mandar os 100 mil aí Você dirigindo quando comprou o Play 5 Tem que pegar Celest of Us do Play 4 Do meu primo emprestado Pra botar no Play 5 Ali pra jogar O 2, né? Fazer de manhã, né? Jogos mais novos O que? Oh, meu Deus Diga-me o que você quer Tudo bem Tudo bem Eu entendo Diga-me o que você quer 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 O que? O que você quer? Diga-me o que você quer Tudo bem Tudo bem Eu entendo O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que essa! Diga-me o que você quer, Uaaaaah. Gostei! Você vai agora! Eu tô listado lá para um rato de baixo! Me fale o que você quer. Essa madrugada quebrou, mas estamos aí. É isso aí, mano. Acontece, GZ. Vai até zerar? Vou até zerar. Helicóptero. Tem enjoadinha também. Eu nem sei se estão funcionando ainda as estrelas grátis. Eu nunca mais recebi, cara. Faz umas 4, 5 lives que eu não recebo estrelas grátis. Aquelas 75. Confiram aí, gente. Clica na estrelinha e olha no saldo. Que pode ser que tenha, mas acho que não tem mais. Nightmare Creatures. Cara, não sei se dá bom pra live. O Leandro da Nordeste fez esses dias, né? Eu vou perguntar pra ele como é que foi a live de Nightmare Creatures. Eu quero trazer o jogo da Múmia. Acho que em um dos próximos jogos de Play 1 que eu vou trazer vai ser da Múmia. O dinheiro chegou aí? Chegou não. Chegou não, teu Pix, mano. Mandou pro Pix errar dos 400 mil. Dê-me o que você quer. O que você quer? O que você quer? A Múmia é muito boa. Traz mesmo. Vou trazer sim, Lucas. Vou trazer, mas não sei jogar desse. Vocês me ajudam, beleza? Fala, Bru! Como é que tu tá, Bru Ferreira? Tudo bem? Comeu o que você quer! Já zerou esse jogo, já, mano? É legal o jogo do jogo? Eu vou trazer, esses dias eu assisti o primeiro filme, muito bom, cara. O primeiro e o segundo filme da múmia é muito forte. São muito bons pra época. Lembra até hoje, que a primeira vez que eu vi Resident Evil 4, eu achei que era o jogo da múmia por causa do gringos. Eu olhei assim, será que é o jogo da múmia? Eu achava o Brendan Fraser muito parecido com o gringos. Sempre que consigo, vejo você jogar. Valeu, Bru! Braba demais! Obrigado, viu? Muito bom ter a galera aqui. Sempre que pode, assiste aí, valeu mesmo. É braba. Sai, polícia! Olha o cho... Choker! Olha o cho... Clopter! Clopter! Vai bem na maciota, só no passinho. Acabou, meu energético. Envia pra pessoa errada, mano. Enviei pro Marcelo. Pô, Marcelo tá rico então agora. Mas como é que tu não clicou no link aí, cara? Tem o link do Pix aí? Não tem erro. Manda só 100 mil agora então. Ô, Bruno, cara, tem um monte de coisinha pra mexer no emulador pra te deixar ele bonitão e rodando liso assim, sabe? Tem queda de frame e tal. Tem aquelas quedas bruscas, tá ligado? Dá um... Enfim, tem um monte de configuraçãozinha que tu faz pra deixar o jogo melhor, entendeu? China Town. Que link que não apareceu aqui no comentário que tá fixado, pô? Comentário fixado, clica ali que vai pelo LivePix e aparece na tela ainda. Ah, e tu manda os 400 mil reais. Olha, caramba! Foi muito bom, parabéns. Tamo junto, irmão. Fala, Nadine. Como é que tu tá? Tudo bem? Nadine também tá sempre aí dando aquela moralzona. Valeu, viu? Braba! O que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer... O que eu vou fazer isso? Tô bem também, graças a Deus, estamos de boa. Cada dia é melhor, cada dia é melhor. Tô bem também, graças a Deus, estamos de boa. Cada dia é melhor, cada dia é melhor. Filho de uma cadela, bem cadela, super cadela. Na porra, molecote. Vamos restartear. Parece que eu não brinco a mais de subir na cadeira lá de vez em quando, agora já tá crescendo, já tá chegando na fase adulta logo, logo. Aí minha cadeira vai sobreviver, eu acho. Nice drive son, putz, eu pesava delas com isso. A polícia já tá mais perosa aí. Fala Jackson, como é que tu tá mano, tudo bem? Caralho. Nice drive son. Tô bem, e tu? Tô bem demais, velho. Tô muito bem também, graças a Deus. Tô bem demais, velho. Tô muito bem demais, irmãos. Gurizada nova, sejam bem-vindos aí, tá? Só conteúdo topper. Sejam bem-vindos. E aqui. Ah, tá de boa. Nice drive, sonho. Inglês, é francês. E o Ragnarok? Ragnarok eu vou continuar nas manhãs, cara. Não vou fazer live de tarde e de noite em Ragnarok. Eu tava rindo, tá ligado? Jogos mais novos só durante as manhãs agora, velho. Logo, vamos jogar Under the Star Wars 2. E aí? Jogos mais no Black, mas não vai. Ah, não vai. E aí? E aí? Eu zerei só uma vez no Play 4. No Play 4 ainda, cara. Falei 4 no Telestofan, os dois pareci que ia levantar voo. Bem feito. Tchau, polícia. Vai com Deus. Dino Crisis vai rolar, mano. Vai rolar, pode ter certeza. Fala, Wagner Lima. Como é que tu tá, brother? Tudo tranks? Vou deixar o like aí, moçada. Vamos buscar os 500 likes aí, beleza? Beleza? 396. Setup. Dá aquela compartilhada. Rapidinho. Se puder também compartilha aí, viu? Vou de bola. Não me lembro se é nesse driver que pega o carro pequeno rosa. Corre bem. Acho que é no 2. É no 2, sim. É o carro do Mr. Bean. O Mini Cooper, né? Tem vídeo aqui na página. Deu incidando. É que pede. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Vai fora, rapá Lá no estacionamento, né O Mr. Bean Muito bom, o Mr. Bean era muito foda Deve make cry? Não, mano Nunca fiz live Eu nunca joguei Deve make cry, na verdade Pra valer Nossa Nice drive, sonho Boa tarde, mano Deus abençoe Grandemente sua vida Ô, Jônio Boa tarde Pra ti também, irmão Obrigado É em Havana Sim, o carro do Mr. Bean é em Havana Fazer o glitch na última missão Vê um speedrun que tu vai saber Cara Nunca nem vi Como é que é esse glitch? O que que acontece? Você disse que tinha jogador um pouco O quê? É por aqui Vira aqui Repararam que só tem reflexo no meu carro Isso é ray tracing, meu amigo No Playstation 1 Ray tracing, bravo Lose the tail, quer ver? Joguei só o comecinho, oh, Reinaldo Só o comecinho, mano Vira um doido Viu bater e te jogar fora do cenário Aí tu vai ir na direção da ponte E aparece a cena final Ô, louco, velho No canto do mapa Eu vou ter que ver isso daí Pra próxima vez que eu for jogar Sem o save state, cara Pau no cu deles, cara Esse jogo ladrão Turner and Slater Tem que parar esse maluco, né? Ele é chato Esse maluco é chato Nossa Coitado Coitado Slater Eu mandei sim Deixa de mentira Não mandou porra nenhuma, Samuel Tá doido, mano? O nome é Anderson Não é Marcelo, porra Mandou os 400 mil reais É isso, é isso, Samuel Que tu mandou Olha, o Guzado O Samuel mandou 400 mil reais Pro pixel errado Mas já tamo em outra cidade Guzado, isso aqui é Deixa eu ver qual cidade que é Isso daqui Eu acho que é Sei lá que cidade é essa Eu tenho que atravessar? Deixa eu ver Essa missão é chata Com a sirena ligada Ela tá muito pra zerar? Não, mano Essa missão Essa cidade só tem missões à noite agora Vou comprar de novo o CD Porque alguma das crianças arranhou o CD E vou compartilhar isso Tipo O CD original do Play 2, porra Sabia que esse jogo é baseado num filme dos anos 70 Chamado Driver Também não sabia Ah, mas pode ver, por exemplo O jogo lá do A galera pede bastante Que eu quero trazer aqui também O The Warriors, né? Lá do Play 2 Ele também é baseado num filme, né? Do mesmo nome e tal Los Angeles agora Ah, mano Mas o que tem mais missões É a primeira e a segunda cidade, né? Lose the tail, man! Nossa Tô dizendo, velho Esse jogo é foda Tá bom, Samuel Mano, assim Muito obrigado pelos 400 mil reais Então O Toqueiro Fantasma do Play 2 Já, mano Já zeramos umas duas, três vezes aqui Logo eu troco ele de novo Jogo massa pra live Tá maluco, velho? Tá maluco, beijo Oh, well done, well doney. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Vai tomar no teu cu, Samuel. Moralzinha. Essa madrugada tinha um streamer jogando Resident Evil 3, nostalgia pura, Nemesis. Cara, eu tô com saudade de jogar ele. Eu já zerei, acho que umas 10 vezes aqui na página. Eu zerei ele só na faca até uma... Duas vezes já zerei só na faca. É foda. No modo hard. Peraí, deixa eu... Valeu, Samuel. Foi ban te conhecer. Vai tomar no teu cu. Tô ban nisso, maluco. Tô ficando saco. Não aguenta, né? Tem que tomar um ban, assim. O que é isso? Eu zerei ele só na faca uma vez, mano. Duas vezes. No modo difícil. É foda. A parte da Clock Tower foi a que eu mais sofri. Eu achei que ele ia vir pra cá. Eu acho que ele ia vir pra cá. Jogou no modo da água do Resident Evil já, mano. Agora eu vou trazer o Resident Evil 6 pra jogar a campanha do Leon. O que vocês acham? Porra, jogo. Vai carregar agora, velho. Vocês viram o CDzinho girando ali? O jogo carregando? Sacanagem. Meu Deus, ele arrasta os carros. Não, não. Não tô ligado qual que é esse, mano. O Resident Evil 6 é massa demais. Só a campanha do Leon que eu gosto do Resident Evil 6. Cara, que ruim de alcançar esse carro aqui. Ah, esse gráfico aqui é o que tinha de melhor pra época, né Eduardo? O Resident Evil 6 é um cara que faz live também, né? Eu lembro de ti lá no grupo de streamer que eu tava lá uma vez. Cara, se eu conseguir dar uma chegadinha forte nele, bem gostosa por trás, eu destruo ele. Uma porrada só. Ah, pode crer, tá vendo? Nem é fã de Sonic, né? Lutar naquele grupo ainda existe? Aquele grupo ainda, mano? É assim que eu não posso perder tempo, cara. Foi boa. Good job! Lembrei do Resident Evil Survival do Play 1. Eu nunca joguei ele. Joguei um pouquinho no Play 1 quando tinha pistolinho ainda, mas joguei bem pouquinho, cara. Era bem da hora. Nem tô mais, não lembro. Saiu um monte de gente. Pois é, mano. Tinha uns caras meio estranhos lá que tavam se aparecendo demais. Eu vazei fora. Vou jogar pra você, mano. Fazer live Need for Speed High Strikes. Galera curte muito. High Strikes. Não sei de qual console que é esse mid aí. Pick up the Hitman. Com quem é que tu tá falando? Ah, pede. Passa ele, ó. Sim, vamos jogar bola junto. Ah, tá, tá. Como é que ele quer entrar lá? Na putaria. É. O povo doido pra chegar aí. Tá passando. E aí, Luana? Como é que tá? Rapaz, creio. Como é que tá, Luana? Como é que tá o Fabrício? Meu Deus do céu. A polícia tá bem louca. Tudo lastendo. Tudo lastendo. O que tá? Tô bem. Tô cada vez melhor. Cada dia melhor. Tô pra pegar uma prainha no final do ano. Chegou os Power Rangers aí, ó. Que bom? Tô lá na hora, rapaz. 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 Se inscreva no canal, cara. Bom demais, Luan, bom demais. Sim, agora tá se ajeitando, te falei, tchê. Eu vou fazer um novo jogo, né? O Nerd Gamer BR, aquele bonitão que faz live lá. Aquele bonitão que faz live lá. O Nerd Gamer BR, aquele que faz live lá por aqui. É como o Nerd Gamer. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Lose the tail, man, putz. Por aqui, eita, tem tempo. Não vai dar tempo. Putz, só cagado. Só tipo teve isso. Sorte que eu tô roubando o jogo. Cagado. Tá, pior aqui, eu tô usando até o cabo. Tem o da Akaren. Tem que dar uma carga no meu celular, cara. Tá funcionando isso aqui, pega o carregador da Akaren que tá lá no quarto. Sim? Tá funcionando. Tá funcionando. É verdade. Foi bonito, cheiroso. Que cudo. Tá funcionando. FBrum. Oh, ééé. Oh, sim! Ah! Fica algo! Fica algo! Fica algo! Temos uma tail! Firo... Firo... Fim! Fí, Fí... Fí, Fí, Fí! Oh, nossa! Fí, Fí, Fí! Fí! é isso velho meu Deus filha de uma puta desculpa gente palavrão estão brabos mano os caras não erram Jesus amado o que é isso mano isso é policial de uma fase velho oi 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 O que é que você está indo? Quem tá com o productive? O que? O que? Não, não, não. Tem um pouco outra. O que? O que? O que? O que? O que? E aí e a polícia porra velho é a canagem e aí na Timista mano olha ainda para poder ó Eita e tá maluco o cara eu tô usando o save state aqui porque eu tenho hora para terminar a live tá tem até umas duas e meia mais ou menos é isso velho como é que eu vou passar aqui de boa e meu Deus ele tá vindo fincado velho oi filho de uma égua desgraçado corno condenado porra porra cara tomar que eu não tenho que fugir dele nossa senhora olha minha vida oi 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 Vamos lá. Vamos lá, Sparranger. 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 Sparranger. Passou direto. Eita, banquinho. Caralho. 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 Bom jogo, ali na frente, o bagulho, velho. E aqui? Vai fora pro Ranger Verde. Muito engraçado esse caminho do jogo. Bom, já estamos na última cidade, ó, gente. Estamos em Nova York agora. New York City. Sai, velho. Sai, velho. Tem? Surah. It's, enri... intrigued but. Mentir. Tem. 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 RomНАЯ Máis Hiva Hilo Estamos quase zerando, hein, gente? Eu não sei quantas missões são aqui em Nova York. Se alguém souber, me falar aí. Eu agradeço. Que é... Lá embaixo. O que? Você vai ser uma pequena p***. 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 Nossa, fuleu o chat. O carro realto demais. Ah, nos anos 70 não tinha carro rebajado, né, mano? Só onde é que eu fui. Olha onde é que eu fui. A gente tem que ser fera Ela tá podre já Tá podre Tá podre já Ah não, não dá O cara se quebra Poxa, não esqueça de deixar o like aí, viu? Falta um pouquinho pra não chegar nos 500 likes Vamos por ter me encerrado, amém? Não, não esqueça de deixar o like Beleza Olha o Rick aí Valeu Rick, obrigado pelo like, mano Como é que tá? Como é que tá teu alcance lá? Já zerou o God of War ou não? Mas este jogo sirve para Android? Sim, Andy Andy Sim, Andy Funciona para Android Quer dizer, dá pra te baixar o emulador e a home e jogar no Android Completo de novo Eita caralho, tá porra, molecote É tão enlouquecido Isso é descido Eita caralho, tá porra, molecote Cara, é foda. Tem que destruir ele ainda, eu acho. Ah, capaz que não. Olha a minha vida, cara. Olha o Ricardo, obrigado por ativar as notificações, mano. Tamo junto. Ô Andy, eu te aconselho a dar uma pesquisada no YouTube, brother. Eu te falar aqui, tu não vai entender nada. Bastante coisinha que tem que fazer. O acidente. Uma ego desgraçada. Nossa, velho. Meu carro virou mais que o dele. Aí virou policy chases. Meu Deus do céu. Mas que diabo aconteceu aqui, velho? Caralho. Que isso, jogo? Na porra, molecote. Olha. Mano. Eu não gosto desse jogo. Prefiro muito mais o 2. Eu não gosto, mas porra, esse jogo é muito ladrãozinho. Ah, seu espertalhão. Estamos com saudades. E aí, Luciano? Tamo aí, velho. Eu ia fazer live ontem, mas bateu uma preguicinha. Que diabos eu vim por esse lado? Cara, foda. Fala lá na frente que eu vou alcançar ele. Porra, velho. Epa. Valeu, Ricardo. E compartilha pra caramba. Obrigado. E aí, já era. Bom trabalho. O que é 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 a missão que eu tô pensando que eu tenho que ir bem na maciota com a polícia não me pegar? Eu acho que é. Ele não vai não. Ele não vai não. E aqui. Pior que é. Depois tem que voltar que é foda também. anamacaota. A polícia não desconfiará nada. Então vamos virar Estão ali na frente, ó O passageiro estava bem protegido no círculo de segurança, né, Piá? Gostou, mano? Ah, louco! Ah, polícia sai, velho! Passou um táxi em Nova York Estou andando de boas Deixa eu ver se é por aqui Adapei por aqui, sim A missão é chata, gente Essa é enjoada Vira aí, polícia Tem uma polícia ali na frente Uma maciota pra ele não vir atrás de mim Tá reto? Boa, tá ali eles, ó Vou ver Isso aí mesmo Tá ruim, meio estranho Passageiro, cara, é assim ter que cuidar bem Verdade Tu viu, né, que ele estava de cinto Eu não Se fodeu, polícia Mano, o trânsito desse jogo é bem pesadão, cara Tá chegando a hora Não dá nada, mano Vamos igual uns loucos Igual uns lobos Vou usar save state mesmo? Foda-se Joguinho é muito troll Não vai aparecer uma polícia aqui do nada Olha ali, ó Parece que tem uma dor Tarde demais, polícia pau no cu Ai, 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 ai Tá chegando a hora Tem que bater nos carros Tem que bater nos carros agora, né Sim, o jogo é ladrão demais, cara O jogo é ladrão demais, ó Ó, ó Vinicius Esse é um dos jogos mais ladrão Que eu joguei na minha vida É pronta O Hybrid E é um dos jogos maisолж, inclui Tudo o mercado Não dá pra後idar O chil-reflex Existe um dos jogos mais Tá ligado Não sei se você é melhor pra jogar no Playstation 4. Play 4, Play 5, PC e Xbox Series S e X. Por enquanto... Cadê o cara? Cadê o carro? Simplesmente sumiu, brother. Show. Bem feito. É possível, sim. Com certeza. Rito de passagem. Não tô ligado. Que missão é essa? Nossa, tem que voltar agora. Essa também é fudida, velho. Rito de passagem. Rito de passagem. Rito de passagem. Agora é a primeira vista. Deixa eu ver. Vamos lá por Simão. Passar um... É. Funk indestrutível. Então nem preciso comprar Play 5 pra jogar. Só jogar no 4. Não entendi muito bem essa da Sony. Cara, o fato é que... Agora fora é a grande demonstração que os jogos de hoje... Ainda, cara... Tem como lançar eles pro Playstation 4 e Xbox One, velho. Tá ligado? É que eles vão ter a taxa de framerate baixa. Vão ter o gráfico mais piorzinho. Play 5 é pra quem gosta aí de framerate alto, por exemplo. Aí do 60 pra cima. Que Play 4 a maioria é 30, né? Framerate alto e... Tem uma qualidade de imagem melhor. Ray Tracing e tal. É isso, mano. Eu nem vi se você zerou o Ragnarok. Tive que sair... Ainda não, mano. Ainda não zeramos. Amanhã de manhã eu continuo jogando ele. Eu devo estar na metade do jogo. Eu tava fazendo bastante missão secundária, tá ligado, mano? Esse mês também vai rolar o Spider-Man Miles Morales, né? Que vai ser lançado pro PC também. Nós vamos jogar também, mano. Sai, polícia! Se lascou todinho. O que é que eu tô, mano? Ah, agora que eu me liguei no tempo. Não vai dar tempo, cara. Que merda! Que merda! O que é que eu tô, mano? O que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso! Véio! Eu tô fazendo assim, ó. Eu não gosto dessa missão, véio. Não dá pra pegar qualquer caminho Por causa do tempo Aperta A gente bota o play 1 Play 1, mano Só piora ele que o do play 2 Salve, Helio Tudo bem? Oh, caralho Mano, que raiva Sim, William É complicado, velho O carro derrapa pra caralho Vai dar tempo Suspective timing Suspective timing Suspective timing R$ 1,00! R$ 1,00! R$ 1,00! R$ 1,00! R$ 1,00! Vou ter que refazer ela mesmo. Prova que você assistiu foi de Driver 2. Tava revendo ontem e você passando raiva com os caminhões em Havana. Ela tava assistindo a live antiga ontem. Ó, mano, o jogo faz de tudo pra te errar, tá ligado? Não vai, dá. Vamos ter que restartar essa missão. Ô, merda. Se não me engano, você acha tipo um beco entre esses prédios bem estreito. E não, hein? Vamos ver. Tem não, velho. Dá uma mensagem pra minha irmã, gurizada. Tornando daqui a uma meia hora. Tornando daqui a uma meia hora. Eu não sei se eu conseguia fazer ela. Meu Deus, Lu. Tá louco? Ai. Vixi, filha da puta, hein? É um jogo difícil da porra. Ô, Luciano. Parece que tá bem. Tá sim, mano. Tá de boa. É pra tá, né? Ó, vai. Meu Deus, cara. Meu Deus. O cara tá com pressa é foda, né? Sim, ô, Matheus. Dá pra deixar o gráfico bem bonitão, né? Mas tem que mexer bastante no emulador pra ficar foda. Tem que cuidar pra não ir naquele beco de novo. Foi lá onde eu perdi tempo. A dirigibilidade desse jogo é horrível. Ela é pesada, José Nilson. No 2 é tão gostosinho de dirigir o carro. Aqui ela é pesada. O carro demora um tempinho pra... Pra, tipo, ler o que tu apertou, tá ligado? Isso que é foda. O carro não tem estabilidade. Tá mais na chuva, assim. Acho que interfere. O jogo foi feito pra passar raiva? Complicated, meu filho. Complicated. Complicated. Isso é aqui que eu subo, ué. Olha, véi. Só deu um toquinho, mano. Meu Deus. Isso. Mas tá louco. Essa missão é do inferno. Quase que literalmente. Vai lá. Agora vai, né, jogo. Puta que pariu. Bora. Não existia direção hidráulica, cara. Só queixo duro. Olha o brilho desse jogo. Você é louco. É ray tracing, ô Vinícius? Ray tracing brabo pegando. Arco. Tchau. Fá. 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 GG, easy. É agora a última. Aqui é foda, mano. Essa... Aqui eu vou usar... Detroit pra caralho. É uma coisa que eles falaram. Tem o glitch, né? Mas não sei onde é que é o glitch. É uma coisa que eles falaram. Nice drive, sonho. Tá louco. Tá maluco. Cansou de God, Andy? Não tava dando... E aí, Nat? Não tava dando, assim, grandes coisas pra mim. Mas eu vou continuar ele a manhã de manhã. Tem que zerar ele, né? Sem save state? Não, cara. Não, porque eu tenho... Tenho hora pra sair aqui. Os taxis, assim. E aí Luciano, boa tarde, peraí, ah tá, não deu pra nada, viajei na maionese A missão driver é chata demais, mano, tá louco Até que parte que tu jogou, Nathinha Tá louco Ah, maruco Cadê isso, ó, cara? Desceu uma ponte pra fazer o glitch lá Tá louco, mano Driver 3, mas isso que é o driver 3 é bem ruim, né? É isso É foda quando o jogo é ladrão, mano Vamos aproveitar? Ali na frente eu já vou sair do limbo, eu acho Ah, não tem como sair desse limbo, hein A ponte sul no mapa Olha a ponte, velho Ah, tá E aí, como é que eu faço? Tento fazer eles me jogar dentro da água, daí ou quê? Vem começar depois no primeiro barreiro de táxi Se vira à direita, vai no canto final Muda a câmera do carro pra interna E espera os dois bater até sair pra fora do mapa Ih, mano, já fiz tudo errado Jogo ladrão da desgrama Ah, louco E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que estamos fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. na traseira? Será, mano? Sério? A próxima vez eu vou tentar, Derek. Sabe disso? Tudo bem, senhor? Eu estou bem, senhor. Eu estou bem, senhor. Acordei há pouco? Então a noite foi boa. Feriado, né? Tá aí, moçada. Zeramos o jogo, eu vou... Encerrar aqui a live, tá? Porque eu tenho que... Lá perto de Caxias do Sul, levar a minha irmã. Saldi, Hancock e Vaughn. Nós eles todos conseguimos. Faça sua honra, honra, honra. Quanto tempo do FBI que o Vaughn derrubou com ele? Você precisa de algum tempo para nós mudarmos o jogo. Na mesma hora, faça sua honra, cara. Obrigado. O que é que está a coisa? Tanner! Agora você vai voltar aqui, Tanner. Tanner! Agora você vai voltar aqui e você vai pegar essa banca. Tanner! Você só achou que você tem um monte de problemas, cara. Essa é a sua última chance, Tanner! Oh, viagem, nerd. Valeu, mano. Você é bem louco, coisa boa. Abri o WhatsApp, não vi se botou o link. Botei sim. Amo o medal. Acho que vai rolar hoje de noite, não sei. Isso aí, gurizada. Zeramos o jogo, então. Vou mandar vocês para a live aqui. Vamos ver quem é que está fazendo a live. Tem pouca gente. Vamos lá... Mandar vocês lá para o Mythogamer. Está jogando medalha de Honraeborn, beleza? Quando chegar lá, coloquem... Vem pelo Nerd Gamer. Obrigado pela presença, pela... Por ser aí, pelos likes, os compartilhamentos, as estrelinhas, os pics. Vem com Deus e até hoje de noite. Valeu, gente. Fui! Vem com Deus e até hoje de noite.